Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Anderson Rei. Deixa eu dar uma rápida dica para quem está começando na refrigeração, com centros de refrigeradores, tá? A gente veio olhar essa geladeira aqui, problema X, mas a dica é o seguinte, esse vídeo só vai ser uma dica, duas dicas. Fizeram algum serviço, não foi a gente, isso aqui já deve ter meses ou anos, né? A gente sabe porque botaram válvulas, sinal que alguém colocou fluido refrigerante. Dica número 1. Quando a gente chegou aqui, não estava com tampa, tá? Você sabe que essa tampa, ela serve porque essa válvula dentro, ela tem uma borrachinha que às vezes ela estraga. Inclusive, essa cabecinha da tampa aqui, serve para apertar sentido horário. Sentido horário, você aperta essa válvula aqui dentro e ajuda a evitar um vazamento. Mas nunca coloque essa tampa sem essa borracha dentro, ok? Outra dica interessante, vou dar um aperto aqui legal, a dica principal desse vídeo. Alguém fez esse serviço, não foi a gente, deixou o tubo capilar encostado na tubulação. Poxa, isso aqui é um erro grave, você não pode deixar encostado, você tem que afastar. Por duas razões, tá? Primeiro que está bem feio aqui, né? Por duas razões, evitar a trepidação e a razão principal. Se você ver aqui, ó, deixa eu ver se dá para aparecer. Bem aqui, ó, onde está encostado, estava encostado, está desgastado, está vendo? Ou seja, a trepidação com o passar do tempo, roça e acaba furando o capilar e vai dar um vazamento futuro. Por isso que você não pode deixar encostado, tubulação nenhuma na outra, tá? Essa aqui passou muito perto, ó, muito perto de furar, ó. Está ali a marca. Porque você sabe lá quantos meses está aqui encostado, trepidando, roçando, vai dar vazamento. Então, a dica que eu quero passar para quem está iniciando é essa daí.